Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente invejo se vai descer Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer Mais que bem querer É solitar o andar por entre as sete É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha e se perde É um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o ter com quem nos mata É a verdade Tão contrário a si É o mesmo amor Estou acordado e todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas se então veremos face a face É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom O amor é bom Não quero mal Não sente invejo se vai descer Ainda Que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria Que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero mal Não sente invejo se vai descer Amor é fogo Que arde sem se ver Que vem querer É solitar o andar por entre a sede É o não Contentar-se de contente É cuidar Que se ganha e se perder É estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o ter com quem nos mata É a verdade Não contrário a si É o mesmo amor Estou acordado E todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor É só o amor Que conhece o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom O amor é bom Não quero mal Não sente invejo se vai descer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos homens E falasse a língua dos homens E falasse a língua dos homens Obrigado.